E a Camicado é uma loja tradicional em presentes e pra você que não sabia também tem uma sessão de cama, mesa e banho e aproveitando a promoção no Shopping pra você deixar sua casa renovada, de cara nova e com produtos de qualidade. Produtos nacionais importados, quantos itens são? Você tem ideia Maria José? Mais de 8 mil itens. A loja é enorme, mais de 8 mil itens pra você com as melhores marcas, cristais, porcelanas, jogos de chá, de café e você também pode fazer sua lista de casamento e ganhar o seu produto de qualidade aqui da Camicado. Eletrodomésticos, talheres e marcas famosas. A gente vai mostrar agora a linha de importados pra você ter um jogo de panelas. Olha que beleza de panela, gente. Alumínio anodizado e com Silverstone, né? O antiaderente. Quantas peças são nesse jogo aqui? Quatro peças. Quatro peças. O preço de promoção por quanto? 139 reais. Muito bom esse preço, gente. Olha a qualidade das panelas, olha a tampa. Olha que bonitinho que fica esse jogo. Dá até pra deixar assim em cima da pia, de repente, decora, né? Bom, esses jogos aqui, esse jogo de três potes, ou melhor, esse aqui pra freezer e também lava-louças. Pode ir pra qualquer um dos dois, sem estragar. Pode. Sai por quanto? Esse daqui sai 15 reais. 15 reais. As três peças. As três peças, aí você coloca os alimentos, tá? Pronto já. E aqui os mantimentos. São quatro potinhos. Aqui saindo por quanto na promoção? 17 reais. 17 reais, gente. E aqui você também pode comprar as panelas avulsas, tá? Você pode formar o seu jogo, acrescentar mais peças. Não perca a promoção. Kamikado Presentes tem todas as sessões aqui pro dia a dia e também peças mais sofisticadas, pra você presentear com muito bom gosto. Vamos dar uma voltinha aqui por essa sessão de panelas e utensílios, tá? Tem muita coisa boa aqui pra você comprar e com preço de promoção. Pode ser no cartão também. Visa, Credicard. Ou Dyners. Segunda a sábado, eles ficam das 10 às 22 horas, com exceção da loja aqui no La Center, que abre até às 20 e 30 no sábado. La Center Shopping Paulista e Eldorado, telefone daqui? 267-4599. Venha fazer a sua lista de casamento. Aqui na Kamikado. Temos variedade. Aproveite.